Agora, dentro de alguns instantes, serão anunciadas as notas do tempo dos estados, serão anunciadas as notas dos grupos judíos, as notas dos grupos judíos, da categoria, grupos de acesso, em alguns instantes, serão anunciadas as notas dos grupos judíos, as notas dos grupos judíos, da categoria, grupos de acesso, em alguns instantes, serão anunciadas as notas dos grupos judíos, a maior paçoca do mundo está aqui na... ...todo esse processo, falando que vai levar a caixa d'água para pegar a paçoca. Vamos saber o que vai acontecer aqui, gente, a partir das 6 horas da tarde, essa paçoca vai começar a ser entregue também, pesada que é ao vivo para você.